Leonardo, futsal Vicentino conseguiu uma belíssima vitória hoje contra o Sai da Rua Moleque, um jogo difícil pela Copa Fair Play, mas prevaleceu aí a raça, a vontade de vocês, ganharam de 1 a 0. Conta pra gente como é que foi pra conseguir esse grande resultado. A gente treinou muito, enquanto vocês têm que participar nesse jogo. Um jogo bom pra gente, foi jogar esse time muito bom, que foi que teve um gol ali, e a gente ganhou de 1 a 0. 1 a 0, e você foi o herói do jogo, marcou o gol e que garantiu a vitória? Foi, eu chutei ali de pico, acho que foi, se Deus quiser ali, eu chutei. A bola sobrou, você encheu o pé e fez o gol. É, eu falei se Deus quiser e chutei. Primeiro gol no campeonato? Foi. E vai dedicar especialmente pra quem? Pra minha bola. Olha, que legal, e a vovó vai ficar feliz, hein? Vai, muito. Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe, e sucesso no campeonato. Obrigada.